Música Homens armados, os soldados da favela Bota a cara pra ver, ó Só tem menor revoltado Ostentam poder E aí? Vem que eu tô preparado, só rajadão A favela é uma regra, correto? É um ritmo, entendeu? Tem que seguir aquele ritmo que é decretado a ordem A ordem só pra ser o que é É o necessário é se defender A rádio é com atenção, né, irmão? De todos os pontos da comunidade Tô contra a opressão porque também fui oprimido E vários que pregavam a paz acabou tomando tiro Por isso continuo, todo dia eu tô na guerra De cima do morrão, entre becos e vielas Tu bagulho aqui é sério, pô, não é brincadeira Só cria da favela, contenção a noite inteira Mochila preparada e o radinho carregado Tá tudo monitorado, mas se eles brotar As peças já tá no coutre De dia passa batida, eu quero ver brotar de noite É que a história é diferente O papo é reto e eu não minto Deu milho na quebrada, vai virar queijo suíço Não pague pra vacilar Nós é foda, nós é foda E os menino valem ouro De trava nesses velhos, de cima desses porra E os moleque é zica, e os moleque é foda Tô contra a opressão porque também fui oprimido E vários que pregavam a paz acabou tomando tiro Por isso continuo, todo dia eu tô na guerra De cima do morrão, entre becos e vielas Com bagulho aqui é sério Porra, não é brincadeira Não é brincadeira, só cria da favela Com tensão a noite inteira Mochila preparada e o radinho carregado Tranquilidade morador Tá tudo monitorado, mas se eles brotar As peças já tá no coutre De dia passa batida, eu quero ver brotar de noite É que a história é diferente O papo é reto e eu não minto Deu milho na quebrada, vai virar queijo suíço Não pague pra vacilar, não tente contar com a sorte Que os moleque não tem dó Vai te dar um sacode, símbolo da tônica O trick que te faz ficar ligeiro Eu não preciso nem dizer, nosso bonde é o primeiro Nós é foda, nós é o torro E os menino valem ouro Destrava nesses verdes, em cima desses borra Que os moleque é zica, que os moleque é foda Nós é foda, nós é o torro E os menino valem ouro Destrava nesses verdes, em cima desses borra Que os moleque é zica, que os moleque é foda